O cartão de crédito é o cartão de crédito. Ou melhor, o rotativo do cartão de crédito. Olha, imagine que você tenha feito uma compra de mil reais. A sua fatura vence no dia 14 de agosto, hoje. O que que acontece? Se você quitar 100% dessa fatura, parabéns pra você. Agora, de repente, você pagou só 200, sobrou 800. Esse 800, ele vai pro seu rotativo. Aí imagine que você deixe de pagar esse rotativo, esses 800, durante um ano. O que que acontece? O juros sobre o rotativo é extremamente caro. Ele varia hoje no mercado em torno de 500% ao ano, 450 a 600 e até 1.000%. Significa o seguinte, uma conta de 800 reais, ela se transforma numa bola de neve e com o passar do tempo ela fica impagada. Isso que é rotativo. O rotativo, ele tem taxas de juros positivas. Só pra você ter uma ideia, hoje a taxa Selic, a taxa básica da economia, está 13,25. Olha só, esse rotativo com 500% realmente fica muito difícil pra você pagar. Orientação, assim que você fizer uma compra do cartão de crédito, liquide a fatura no vencimento. Porque assim você estará fazendo uma boa gestão financeira do seu recurso, ao invés de ficar transferido para as administradores de cartão de crédito. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Eu sou o Cinello. Eu sou o Cinello.